Os navios de cruzeiro chamam cada vez mais atenção pelo tamanho e o conforto que oferecem para os viajantes. E se você está pensando em fazer um cruzeiro, fique ligado porque esses gigantes começam a chegar aqui no país agora no mês de novembro. Na hora de escolher um, é importante saber onde você faz o embarque. Em alguns casos, isso ocorre aqui no estado mesmo. Existe a opção de você pegar em Itajaí, mas não são todas as saídas. Você precisa verificar qual é a empresa que você está contratando, quais as saídas ela tem, as datas e se nessas datas tem a saída de Itajaí. Algumas dão a opção de sair de Itajaí, algumas dão a opção de sair do Porto de Santos. Os destinos dos cruzeiros também variam. Os destinos principais que as empresas de cruzeiro fazem no Brasil ou é Nordeste, né? Eles vão para o Nordeste, litoral do Rio de Janeiro, São Paulo e também tem o que vai fazer Argentina e Uruguai. A Patrícia explica que um dos pontos mais importantes na hora de escolher o cruzeiro é saber o que você está comprando, já que é possível adquirir, por exemplo, um pacote de bebidas. Isso pode significar uma grande economia, já que no navio, os produtos são vendidos em dólares. Quando você faz a compra do seu navio, o navio é estrangeiro, ele é como se fosse um outro país, né? Então ele opera em dólar, dentro do navio é operado em dólar. Então você precisa verificar o que você está contratando, além da cabine que você está contratando, né? Os pacotes de bebidas, se eles se estendem aos demais da cabine ou não, quais as ofertas dentro do navio são gratuitas ou não. Então você precisa verificar todas essas questões. O fato de você estar adquirindo uma cabine, talvez não te dê direito a usufruir todos os serviços dentro do navio. E ir lá, como é cobrado em dólar, então é bom verificar sempre antes. Outra dica é ficar atento aos documentos e o que é necessário para entrar no navio. Precisa de ou vacinação ou teste negativa com 24 horas de antecedência do embarque. A procura por cruzeiros tem aumentado e um dos motivos é que esses navios estão cada vez maiores e oferecendo todo tipo de atividade para os viajantes. Sim, é uma opção que todo mundo gosta. Brasileiro normalmente gosta bastante. Nós temos clientes que já fizeram vários cruzeiros, fazem todo ano justamente porque é uma atração muito grande, né? Você tem, a gente estava brincando que é como dormir dentro de um shopping center, né? Você tem várias atrações em um único lugar. Como ele faz as paradas, você consegue conciliar e conhecer outros destinos. Você tem todas as atrações de show à noite, o jantar, de gala, né? É muito grande, é muitas atrações, então é bem legal. E no caso de dúvidas, procure uma agência de viagens de confiança.